Bom dia! Vamos começar mais instalação de janela nesse dia de hoje. Galera, isso aqui que vocês estão vendo são os buraquinhos da telha. Quando o sol está naquela posição ali, ele pega todos os buracos. Deixa eu mostrar aqui ao contrário. Esses buracos aqui que estão vendo. E aí dá esse clima diferente na casa. Ontem eu já cortei algumas coisas dessa janela de cá, que é do quarto das crianças. Então é só eu começar encaixando, fazendo furo. Uma coisa que vai acontecer, talvez o Fernando me ajude um pouco para poder ser muito rápido. Porque hoje mesmo eu tenho que sair daqui, ir para Curitiba e voltamos amanhã, eu acho. Ou depois de amanhã. Enfim, minha mãe também está vindo. Carol está chegando daqui dois dias e nós precisamos deixar a casa pronta para ela. Vamos embora! E aí 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 Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Direto aqui de Curitiba Direto aqui de Curitiba, da casa da minha mãe Eu estou aqui fazendo várias correrias É, falando com o Felipe Estamos resolvendo várias coisinhas aí Das etapas, digamos assim, finais, né Da construção da casa Pelo menos aí Para a gente poder entrar na casa Algumas coisas vão ser provisórias na casa Por exemplo A pia do banheiro Porque assim A gente quer fazer Um tampão de madeira A gente já tem a cuba de sobrepor Mas A madeira que Iria ser Essa parte da bancada, né Deixa eu mostrar aqui na casa da minha mãe Essa parte aqui Nós queremos fazer Com uma madeira Muito bonita Que nós já Fomos até ver Para comprar E aí Ela precisa de um tratamento, né Sepilhadeira Precisa também passar ali Um verniz Para dar um brilho Para deixar ela bem no estilo rústico E aí Esse processo Vai demorar um pouquinho mais Como nós queremos Entrar na casa E vamos precisar, né Da pia ali Meio que de imediato A gente vai comprar Um armarinho de banheiro provisório E aí A minha mãe está me ajudando A ver isso hoje Como eu tenho bastante coisa Aqui para fazer Ela foi ver isso para mim A gente achou aí Alguma coisa Uma opção Uma coisa bem barata E provisória E aí depois A gente pode usar Em outro lugar Ali da chácara, né Mas por enquanto Vai ser algo que A gente pode fazer rápido E aí vocês devem, né Estar super com saudades Da Freedom Já mostrei ela Em alguns vídeos A Xuxinha está aqui no chão Tirando uma soneca E a Freedom Adivinha onde que ela está Ela está aqui no sol Olha Meu amorzinho Está tomando um sol Olha que gostosa Essa gata Que linda Daqui a pouquinho Ela vai lá para o sítio Com a gente, né Freedom Vamos tomar mais sol Lá no sítio Olha que fofinha Está toda arisquinha Toda cheia de marra E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Exatamente o menor Agora tem que pegar esse perfil aqui Que é o menor Medir aqui ele Porque esse daqui é o que vai o vidro fixo Depois disso Como o rapaz me ensinou Eu tenho que apertar aqui um pouquinho nele assim Não precisa ser muito Porque como aqui venta demais É capaz da janela ficar trepidando E como a gente não quer isso A gente vai fazendo isso aqui assim E vou ali cortar Vou parar um pouquinho Porque o Fernando Já começou a colocar galera O vidro aí O vidro não, desculpa O revestimento Olha esse aqui como é que ficou legal Tá vendo? É assim mesmo Ficou show de bola Aí depois vem só com rejunte aqui Na parte de cima eu não quero Mas quem sabe futuramente aí né Eu venha colocar pra poder deixar Ele mais bem feito Porque infelizmente o vidro que eu fiz Não foi pra isso né O vidro que eu fiz foi maior Bom galera São quase três e meia da tarde Eu tenho um atendimento agora Eu tenho um atendimento agora com a minha doula A Laura Benitz No Instagram E aí ela sempre faz uma chamada de vídeo Me dá um super aulão Sobre o período gestacional né Sobre tudo que a mulher precisa aprender Durante a gestação Porque tem muita coisa legal pra aprender Eu nem imaginava Que eu ia aprender tanta coisa Antes de engravidar né Que eu nem sabia que tinha assim Um universo dentro da maternidade E quanto mais informação você tiver Melhor e mais preparada você fica Então vou deixar o insta dela aqui Se vocês quiserem conhecer E logo ela me liga aqui Pra gente começar a estudar Primeiro eu quero saber Aditi O que que tu já ouviu sobre a amamentação O que que você pensa sobre a amamentação Bom Primeiro eu sou super a favor da amamentação É o melhor alimento do mundo né Principalmente pro bebezinho Que tá vindo É E eu tenho tentado estudar né Já vi algumas coisas Já vi que tem bastante mito Em volta desse assunto Eu quero saber assim Mais ou menos Na teoria né Pra poder quando chegar na hora da prática Ter alguma noção Isso aí Perfeito Então agora eu vou te passar Então um pouco dessa teoria Tá E aí assim Pode me fazer perguntas Quando você quiser Tá E aí daqui a um tempo Você vai ver na prática E na prática Você vai adaptando Essa teoria E aí a gente entra Na anatomia da mama né Então toda mama Ela é assim né A não ser que ela tenha Alguma má formação né Ontem a minha mãe Foi lá me ajudar A ver E a gente acabou decidindo Comprar essa bancadinha Que é esse gabinete De banheiro né Foi 250 reais E aí ó É uma coisa assim Que é pra usar Tipo imediatamente Quando a gente entrar na casa Então ele tem uma pia Já acoplada Torneira Rala Essas coisas A gente já tem que adaptar A pia que a gente vai instalar Pra valer mesmo né E aí assim ó Bem simples Aí depois que a gente instalar A pia do jeito que a gente quer Lá no banheiro Nós vamos deixar essa daqui Provavelmente em outro local ali A gente vai Tá pensando em fazer Um quiosque lá fora né Uma área É pra churrasco Uma área externa Então vai ter um banheirinho Nessa área externa E aí a gente já vai Remanejando as coisas né Mas assim de imediato A gente vai usando isso daqui Só pra poder entrar na casa Usar o banheiro E porque Eu já falei pra vocês Sobre o plano que a gente tem né Da parte da madeira rústica Mas ainda tem que tratar a madeira Tem que trabalhar nela Então essa parte Vai demorar mais um pouquinho Enquanto isso A gente usa Esse gabinete aqui E logo logo A gente vai tá aí Dentro da casa Então temos que agilizar o processo Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Olha só E aí 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 vamos guardar aí galera sabe tem isso aqui ó vamos embora sou da roça agora estamos saindo da tenda fechando voltamos daqui dois três dias para o chá de bebê estamos indo eu estou indo na verdade Carol já está lá vou mostrar aqui rápido para vocês a casa bem rápido janelas todas instaladas só faltou uma que eu quero instalar junto com a Caro galera tá ficando muito legal tá ficando muito bonito então é isso o dia de hoje foi praticamente só isso mesmo situação de janela porque a cara também não tá aqui temos que estar lá rápido então bola para frente que atrás tem gente certo cheguei aqui na casa da minha mãe unhas prontas e olha quem também tá pronta para o chá de bebê xuxinha xuxinha agora eu tô esperando o Felipe chegar aqui na casa da minha mãe ele está vindo e amanhã é o dia do chá do bebê então é isso fizemos aí bastante preparativos hoje e lá na raia em store teve uma inscrita do canal do espírito santo que a cátia gripa ela deixou um presente para mim lá né naquela embalagem ali e eu tô abrindo aqui ó já vi que é muito lindo já vou deixar o instagram dela aqui para vocês porque ela tem uma página no instagram na qual ela mostra o trabalho dela e olha que coisa mais linda que legal olha que show gente esse aqui é uma toalha de banho e olha o detalhe do bordado que coisa mais linda 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 e aqui tem mais duas toalhinhas menores esse daqui é uma toquinha e esse daqui são os lacinhos de cabeça olha as cores que coisa mais linda bem delicado olha o detalhe aqui muito legal eu tava super ansiosa né para ver esse presente da cátia gripa que passou lá na raia em store deixou esse aqui para mim lá então muito 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 obrigada cátia amei demais linda as suas coisas e eu conheço alguém que faz bordados maravilhosos né porque eu estava procura de alguém que faz bordado então muito obrigada um beijão para você e vamos jantar aqui agora na casa da mãe a mãe fez nhoque de batata doce olha só a comidinha nossa que tava com saudade de comer nhoque hein mãe e aí olha só a gente tem kombucha aqui ó também né mãe que a mãe virou a louca das kombuchas também começou a fazer ó tava quase tava meio aberta já nem não deu muito bom o spray o tanto de gás que deu na kombucha da mãe mais do que na minha olha aqui ó olha fermentação natural essa kombucha para quem tem né ai o que que é kombucha meu Deus do céu o que que é kombucha é imitação de refrigerante só que natural natural muito gostoso lá da receita da mamãe do zack vamos lá para ver a receitinha no canal dela a carol começou a gravar aí só que ela não mostra a verdade para você galera a verdade está aqui ó que pega dentro da porta todinha abandonou o prato para pegar a travessa foi tudo acabou agora você pode acompanhar nossas aventuras mais de perto se tornando membro do canal a partir de agora a opção seja membro está ativada basta clicar no botão seja membro abaixo do vídeo ou na da página inicial do canal te vejo lá e aí e aí e aí